ZYL sete três nove, Rádio Comunitária Novo Horizonte FM oitenta e sete ponto nove, a voz da nossa gente. Estamos apresentando o programa legal, a apresentação fontes ponto com. Ok, ok, estamos de volta aqui na Rádio Comunitária Novo Horizonte FM, no programa legal, né? E eu tenho um assunto bem interessante pra trazer pra você nesse momento, sim, chegou o momento da nossa entrevista e o assunto de hoje é um assunto que envolve você. Por que envolve você, né? Com certeza envolve você, porque caro ouvinte, eu tenho certeza que você usa celular, né? Então, você que tá aí com seu smartphone, você passa um bom tempo usando o seu celular, né? Isso, vendo as redes sociais, vendo os vídeos e, no mais, vendo as redes sociais, vendo os vídeos e tudo mais, pois é, na nossa entrevista de hoje, eu trouxe um casal que é sucesso nas redes sociais, em especial o YouTube, né? Desde já, Carla, Nando, muito obrigado, sejam bem-vindos e um ótimo bom dia, né? Bom dia, Pontes, tamo junto com o ponto com, né? No YouTube também, você quer YouTube. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 87.9, bom dia, Carla Lima, tá comigo aí, minha companheira, bom dia, a direção de Mônica Lúcia aí, muito obrigado, muito obrigado, Pontes aí, pelo espaço, pelo convite, agradeço de coração, você que é uma pessoa receptiva, agradeço de coração, viu? Tamo junto é nóis. E hoje vamos tratar aí um pouco, é, sobre o YouTube, esse meio difícil, né? Digamos que é difícil, mas a gente mais prazeroso, né? Prazeroso, isso mesmo, tamo junto, viu? Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 87.9, né? Desde já, já quero agradecer aqui o convite do nosso amigo Pontes, é, agradecer também a Mônica Lúcia pelo espaço e toda a sua direção, muito obrigada, viu? Pontes, só aproveitando aqui o espaço, quero mandar um abraço especial aí pra meu irmão que tá no Rio de Janeiro, creio eu que ele tá nos ouvindo, nos assistindo aí na live também, vamos compartilhar essa live aí, vamos curtir, vamos nos ajudar, meu amigo Wesley, que tá lá em São Paulo também, creio eu que também tá nos assistindo, que ele falou lá no Facebook, vai, que ia nos assistir. É, tá sendo transmitido através do Facebook e da Rádio SNET, viu? Quero mandar um abraço especial pra Hilda e minha mãe e Letícia, meu pai Antônio e é isso aí, a todos que estão nos ouvindo, né? Um abraço aí pra todos do Face, né? Que nos acompanha lá pelo YouTube também, acompanha aí o canal do Nando Nando Nossas Coisas, né? E é isso gente. Isso mesmo, o canal é Nando Nossas Coisas, viu? Aproveita aí, pega seu celular, sente numa cadeira, fica de boa para se inscrever no canal, né? Sou desenrolado, viu, meu gente? Sou desenrolado. É isso aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, é, quanto tempo que faz que o canal de vocês foi criado? Quem teve a ideia? É, na verdade a gente assiste, gosta muito de assistir YouTube, sabe? Sim. Navegava lá e... Eu tive a ideia de iniciar, né? Nessa plataforma, é, a gente tá de boa em casa e do nada eu resolvi pegar o celular pra gravar, é, até porque eu assisti uma YouTube, ela me incentivou bastante, daí eu disse, é, vamos tentar, tentar gravar pra ver no que dá, daí então eu comecei a, a gravar, né? Aí, gente, vocês não imaginam como foi a primeira gravação. Foi incrível, incrível não, né? Só que não. Qual foi o, Carla, é, com licença, qual foi o primeiro vídeo? Foi tu falando da tua, eu acho que eu vi esse vídeo, da tua rotina, não é isso? Isso mesmo, pontos. O canal era meu, inclusive, o nome era Carla Lima, daí eu gravava vídeo de rotina, vlog e, e muito mais, né? Daí a gente gravou o primeiro vídeo, eu gravei o primeiro vídeo, eu tava lá no banheiro, gravando o meu primeiro vídeo lá. No banheiro? No banheiro, viu? A introdução, a introdução. Tá vendo a intro, daí o Nando ficava só rindo de mim ali, por trás das câmeras, e eu disse, não, mas eu não vou desistir, eu vou seguir em tempo. Primeiro vídeo é assim, né? Ei, tava mangando, né? Tava bugando. Isso mesmo, rindo de mim. Daí, também não saía da introdução, ficava emperrada na introdução, aí, eu disse, só vai sobrar pra mim, porque eu trabalhava na parte da edição. Eu gravava, regravava, e daí teve um que deu certo. Daí a gente, Nando, fez a edição, editou tudo direitinho, até, eu tô nervosa no vídeo, viu? O primeiro vídeo do canal. Um vídeozinho. Mas tá até hoje, teu primeiro vídeo tá no canal ainda. Sim, tá no canal ainda, o primeiro vídeo, viu? Vídeozinho de oito minutos, mas foi um vídeozinho que, ela tinha zero inscrito, pra você ver, ela tinha zero inscrito. A gente postou às doze horas da madrugada, e esse vídeo deslanchou, só tô vendo. Viralizou, né? Viralizou. Que se fala, né? Viralizou, tá inscrito. Hoje tá com mil e trezentos vídeos, pra você ver, né? Pra você ver, das risadas que eu dei, foi risada de sucesso, né? De sucesso. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Foi, tu foi incentivado por alguém a gravar, ou tu, não, eu quero gravar e pronto, e acabou? Sim, eu fui incentivada, sim, pelo YouTube. Assim, ela me incentivou, assim, através dos vídeos dela, ela gravando, daí eu achei interessante. E falei pra Nando, vamos gravar, vamos tentar, né? E deu no que deu, a gente tá aí hoje, né? O canal, inclusive, hoje é dele. Ele que manda agora. Isso, ele que manda, ele que tomou a posse aí. Nando nossas coisas, o canal dele. Nando nossas coisas, vão lá no YouTube, reforçando novamente. E a gente começou com uma brincadeirinha, né? Eu comecei, é... Há três meses atrás, tá, Nando? Isso mesmo, há três meses atrás. Três meses, né? Mas hoje tu mostra tudo, né? Eu tive stalkeando lá. Sim. Tu mostra tudo. O que vem? Verdade, aí eu mostro coisas da cidade de Cacimba de Dentro e região. Você... É o foco, né, Nando? Isso, você que quer saber mais sobre Cacimba de Dentro e região, vai lá no meu canal, se inscreva, que você vai ficar por dentro de tudo, né? Inclusive, se quiser deixar sugestões lá nos comentários, pra mim, estará trazendo os vídeos, fique à vontade, beleza? Na verdade, o Nando começou assim, pessoal, pra vocês entenderem melhor. Diga, minha filha. Um certo dia, o Nando estava de boa em casa comigo, né, também, na casa da mãe dele. Daí, aconteceu um incêndio na fábrica de vela, aqui em Cacimba de Dentro. Nando se interessou pra gravar, ficou curioso, a gente viu no Facebook esse vídeo, um vídeo que... Deu uma viralizada bastante, né? Porque até então ninguém sabia que aqui tinha uma fábrica de velas, né? Eu mesmo só soube... Eu fiquei surpreso também. A gente não sabia também, né? A gente ficou sabendo nesse vídeo. Aí vocês foram lá e gravaram, foi? Isso. E, se eu não me engano, o vídeo, não sei se já está com mil visualizações, é porque os vídeos antigos, a gente costuma mais assistir esses vídeos que a gente posta recente, né? Os antigos, a gente dá um esquecido, uma apagada, digamos que... Né? Pontos. Foi o Nando que me chamou pra ir lá, até lá, a gente foi. Ele mesmo que gravou, fez a narração do vídeo. E ela morrendo de vergonha. Isso mesmo. E daí eu tinha passado um tempo sem gravar, né? Porque eu não queria mais gravar pro meu canal, tava ali desanimada. Porque desanima, né? Tem uma hora que dá uma desanimada, você tem que pensar no tema, tem que pensar onde que vai gravar, né? Eu sei que bem entendo isso. Eu falei pra ele que ia desistir. Mas ele quis continuar à frente. Desista ou não? Daí, tá aí, eu tinha gravando, né? Ele mesmo gravando. Ele, Pontos, que ficava atrás das câmeras, viu? E hoje tá aí, à frente da câmera. Mas ele não aparece, né? Atrás não aparece. Só que filmando as paisagens, as coisas de cá cima de dentro, né? Em breve a gente pretende, viu? Ele mostrar o rosto dele aí nos vídeos. Vocês ajudando aí, né? Se joga aí. É isso. É isso aí, Pontos. Quais os equipamentos que vocês usam pra gravar? Na verdade, só o celular. Só o celular mesmo, né? Só o celular. A gente tinha, a gente, quando ela gravava o vídeo, ela gravava o vídeo com tripé. Sim. Só que agora, né? Como é vídeo em ruas, aí dá pra gravar com o celular mesmo, na mão. Mas o tripé você pode usar pra captar algumas cenas que você quer que fique a imagem mais estática, né? Fixa, na parada. Porque a mão, não sei se você percebe, né? Sempre dá uma tremidinha. Verdade. Eu mesmo, eu faço assim. Eu, quando eu quero pegar algumas cenas assim, bem bacana, eu boto o tripézinho ali. Parece um doido na rua falando com a câmera. Só encaixar assim, né? Mas é assim mesmo, né? A gente tá lutando, né, Nando? E quem disse que seria fácil, né? A gente tá acostumado a ver aquelas pessoas lá com milhões de seguidores nas redes sociais. E acha que eles começaram já assim, já grande. Porque não desistiram, né? Exatamente. Embora as visualizações sejam poucas, mas a gente não deve desistir. Porque quem sabe, né? Os vídeos viralizam e a gente começa. Nunca desiste dos seus sonhos, né? Porque um dia eu posso dizer que você chegue lá. Tenha fé, corra atrás das oportunidades. Mas, deixa eu dizer a vocês, as visualizações de vocês são ótimas, tá? Obrigado, obrigada. Obrigada. Eu gravo há quatro anos. Eu lhe acompanho lá também. É, eu vi. Os vídeos são massa. Aquele vídeo lá que tu fez sobre a gasolina. Tu é do rosto. Top, né? Então, o que acontece, né? Eu sou mais um pouco detalhista, né? Eu, quando eu gravo, se não ficou legal, eu tenho que fazer de novo. E tento caprichar na edição, né? Porque, assim, eu tento, assim, fazer uma coisinha mais organizada. Mas, também, quando eu quero fazer vídeos, assim, mais espontâneos, sem muita edição, eu também faço. É você mesmo que edita seus vídeos? Sim. E é? Eu que edito. Faz a tab e-mail, né? E tudo mais. Tudo. E aí, vídeo de YouTube não é fácil, não. E a galera ainda critica, né? Pois é. A galera ainda critica. Pois é, né? A gente tem que pensar no tema, aonde vai gravar, pensar na edição. Porque, quando eu vou fazer um vídeo, eu não... Vocês fazem roteiros? Oi? Roteiros? Não. Não, né? Só sai e grava. Então, às vezes, eu faço. E, muitas das vezes, o roteiro é na minha própria cabeça, entendeu? Tipo assim, se eu for gravar com vocês lá no sítio, eu já digo, ó, assim que chegar lá, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. E o roteiro vai fluindo. E chega no local, você pode analisar também, né? Isso, exatamente. Colocar ideia na cabeça de como você vai começar ali a gravar e tudo mais. A gente dá... Quando a gente dá a cara assim, a gente... Mas... Sente vergonha pra gravar? Rapaz, na verdade... Tu sente, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Não, porque quando você se mostra, você tá dando a sua cara a tapa, né? Isso. O pessoal pode falar de tudo. Eu sempre, eu sempre disse assim, senhor, me dá força e eu também não quero me deslumbrar porque senão a pessoa pira. E tu sabe que pira, né? E você tá com um foquinho ali, eu mesmo, eu já aprendi na minha cabeça. O YouTube é meu trabalho. Eu tento o máximo, eu tento colocar três vezes por semana. Porque eu não consigo colocar mais. E a gente que tá começando agora, quanto mais colocar, é melhor. Quanto mais vídeo é melhor. Então, Pontes, tu entenda um pouco assim de monetização de canal? Sim. Entende? O teu canal já não é monetizado? Não, não é ainda. Eu tenho que obter as quatro mil horas abençoadas, viu? Ah, Mari, essas quatro mil horas... Você já tem, né? Não. A gente só tem os mil inscritos. A gente bateu ontem mil e quatrocentos inscritos. É, se não bateu ainda, falta só um pra bater. Então, é assim o que acontece, né? Quando nós estamos em março, né? Então, as suas horas vai contando do ano passado, de março até esse. Quando der um ano de lá pra cá, os vídeos que você fez durante esse período, não conta. Você vai ter que, ó, ralar pra conquistar as quatro mil horas. A gente bateu... É... Fez um ano em fevereiro desse ano. Então, tá bastante... Eu tô com quatro anos gravando, entendeu? E eu só não tenho nem dois mil inscritos. Mas também eu não me frustro, mas eu continuo na lutinha. Porque é um sonho, é uma coisa que eu quero, que eu acredito. Então, eu acho que o foco é esse. Você fazer o que você gosta. Porque eu amo, eu amo o que eu faço. Todo mundo pergunta quanto que eu ganhei, quanto que eu... Eu digo, gente, eu faço porque eu gosto mesmo. Porque se fosse pelo dinheiro... Olha só, quatro anos gravando, Nando. Diz aí. Ah, se fosse por dinheiro, não ia dar, né? Como se esse tempo todinho... Exatamente. Escuta, deixa eu perguntar um negócio a vocês. E a família de vocês e os amigos, dizem o quê? Ah, isso é um bando de besta. Critica vocês? A minha, na verdade, no começo, quando eu comecei a gravar, sinceramente, Eu sentia e via que elas realmente não me apoiavam, né? Porque eu acho que pela questão de eu me expor ali, várias coisas no vídeo. E até porque era vídeo de faxina, rotina, vlog, essas coisas, né? E a gente... Mas é assim, no começo, né? Eles até... Mas quando ela começou a fazer vídeos sobre... Contando um pouco mais da realidade de vida dela, sabe? Vindo mais pra esse meio aí. Isso mesmo. Quando eu comecei a contar a minha realidade, mais sobre a minha realidade de vida, né? Aí eles ficaram assim um pouco... Até porque, por não assistirem vídeos de outros e YouTube, assim, com... Esse nicho. Tu mostra muito o teu pai, né? Não é teu pai? Sim, quando a gente tava lá no sítio, a gente mostrava muito ele, viu? As pessoas gostavam de assistir também, né, Hernando? Vocês moram aqui na cidade, né? É, a gente mora aqui, em Casimundi, na cidade. Há quanto tempo que moram aqui? Rapaz, eu tenho 23 anos. Esses 23 anos... Que tu mora aqui? Isso. Eu só não mostrava o resto da minha família, porque elas tinham vergonha, né? Hoje ainda tem... É, é... Meu pai, ele não se importa não, tá? Porque, como vocês podem ver lá no canal Nossas Coisas, ele tem bastante vídeo dele. Lá em casa mesmo, eu tenho uma minhas figurinhas, né? Que é Ninha, Nildo e pai. Eu tenho uma sobrinha que ela não aparece de jeito, maneira. Até então, quando tem umas pessoas que vão lá em casa e dizem assim, quem é ela? Não, é minha sobrinha, mas... Tem que ter um respeito, entendeu? Quando você for... Em lugares públicos, não. É lugar público. Tem muita gente. Você não vai sair perguntando a mil pessoas, se pode gravar, se pode mostrar. Mas um exemplo, tá nós três aqui, você vai fazer um stories, alguma coisa. Ó, posso te mostrar? Posso, né? Tem que ter essa cautela e cuidado, porque você sabe que não pode, né? Direito de imagem. Até lei, não pode. É, não pode. Olha, ponto, isso é bom, viu? Quando você tem mais pessoas ali junto com você, pra você tá mostrando elas. Isso já distrai as pessoas no seu vídeo. Quanto tempo as pessoas ficarem no seu vídeo, é melhor, viu? Quanto mais melhor, né? Porque o foco do YouTube é isso. O algoritmo, ele gosta de que segure pessoas no seu vídeo, entendeu? Quanto mais pessoas na plataforma, o YouTube tá gostando. Vai ficar mais fácil pra ele recomendar os seus vídeos, né? E você aí ser um grande YouTuber. Olha só, deixa eu perguntar um negócio a vocês, vocês se preocupam com... Não tava nem aqui, não. Vocês se preocupam com o tema em que vocês vão colocar nos vídeos ou vocês... Porque, cara, eu já pirei, assim, tipo, me preocupar assim. Hoje eu tô mais leve, mas tiveram vezes que eu ficava louco, assim, que tema eu vou botar? Será que o YouTube... Título, é? É, o título, isso. Título, tema. É, no começo até que a gente não sabia... Colocar título não, sabe? A gente, eu comecei a estudar mais sobre... Isso é importante, viu? E hoje em dia, tô colocando uns títulos chamativos, entendeu? Porque o foco é isso. Atrair as pessoas, entendeu? Colocar um título chamativo. Não um título pra você, mas sim pras pessoas que vão clicar no seu vídeo, entendeu? Igual da pedra da boca, igual do letreiro, né? Tu botou lá, veja o que aconteceu aqui, o olho até o final esperando acontecer nada, não aconteceu nada. Só foi tua tia ou foi tua mãe que ia caindo nas pedras? Foi alguma coisa assim? O foco é isso, esperar até... Até o final. Até o final. O título é muito importante, né? É um dos requisitos importantes ali pro seu conteúdo, porque o título tem que ser chamativo, chamar muita atenção... A thumbnail também. ...das pessoas. Que é a capa do vídeo, sabe? É. A thumbnail é a capa do vídeo. Tem que ser chamativo também, porque o pessoal clicar no seu vídeo e deslanchar o canal. A thumbnail é o mais importante, né, amor? Mais ainda do que o título, né? Na realidade é um conjunto, né? É um conjunto. É, eu costumo... Quando... Hoje eu escutei... Eu escuto menos, mas logo no comecinho a pessoa fica sendo muito cobrado. Não sei se vocês são cobrados, mas eu era muito cobrado. O pessoal fazia, ah, tem que fazer vídeo assim, tem que fazer... Só que, tipo assim, eu já coloquei na minha cabeça e é a... Não tem, como é que eu posso... Não tem poção mágica, não tem. É você gostar do que faz e ponto, entendeu, Nando? Não tem como dizer, Nando, faz um vídeo saindo aqui na rua, correndo igual um doido, que você vai bombar. Não existe. A fórmula mágica é você não desistir do que você quer, entendeu? Tem que gostar do que faz, né? Isso, exatamente. E você não tem que ser muito forçado pelos outros, né? Querer agradar aquela pessoa... Isso, já mandaram pintar cabelo de azul, de verde. Eu disse assim, gente, as pessoas, quando as pessoas abriu o vídeo de Nando, Nando coisas... Nossas coisas. Nando nossas coisas, eles já vão abrir pensando assim, Nando vai aparecer Carla, vai aparecer seu Valdomiro, não é isso? É. Então, eles já vão abrir o teu vídeo querendo ver coisas de Caciba de Dentro. É. E depois tu vai expandir um pouco mais, né, Damião? Porque o meu é vlog, eu é... Isso. Tem vídeos que eu nem sabia o que eu ia fazer, e eu chego lá e faço. São bem legais com o seu vídeo, viu? Oi? São bem... Obrigado. São bem legais os seus vídeos. Eu faço tudo pelo celular. Aqui na rádio é pontos.com, né? No YouTube também. No YouTube é pontos.com, e no Instagram é... Não, o programa... O nome do programa? Sim, é pontos.com. Programa Legal. Programa Legal. Programa Legal, é. É, e no YouTube é pontos.com, é... É. E no Instagram é pontos.com, é. Pois é, galera, vamos bombar o outro. Já tentaram... Desculpa. Já tentaram mudar o nome do meu canal, tu acredita? E eu disse, não, vai ser... O canal é meu, vai ser o meu nome. Do jeito que você quer, né? E no começo, Carla, o pessoal falava assim, é... Pessoal não, sempre é os de casa mesmo, né? No caso, eram meus amigos lá do meu trabalho. Assim, quando eu criei o... Porque eu falo muito. Eu falo muito, muito mesmo. Você não tem noção? Aí eu disse, meu Deus, ninguém quer me escutar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um canal no YouTube. Porque quem quiser me escutar, vai, né? E eu vou poder expor minhas ideias. E eu sou muito fantasioso. Eu brinco, eu brinco nas edições. Ai, eu acho fantástico. Eu tá num canto e numa hora... A gente vê isso, viu? Aí eu disse assim, não, vou... Meu sobrenome, meu nome não é Pontes, né? Meu nome é Francisco. Aí eu disse, não, vou colocar Pontes. Aí os meninos disseram, é... Tu acha que vão te chamar de Pontes? Eu disse, só se eu não quiser. Hoje, eu posso dizer que 80% das pessoas que me conhecem só me chamam de Pontes. Até quem me viu desde criança já me chamam de Pontes. Tu acredita? Eita! Aí sim, ponto. Vocês trabalham? Estão trabalhando ou só no YouTube mesmo, por enquanto? Só no YouTube mesmo. Só no YouTube. Por enquanto, né? Ó, ó... Põe em Deus, a gente vai trabalhar. Põe em Deus. Em nome de Jesus, no YouTube, hein? Isso mesmo. Ó, são 8 horas... Põe em Deus, Põe em Deus. 8 horas e 30 minutos. Nós vamos pra um breve apoio cultural. E na volta, a gente finaliza com essa entrevistazinha top, viu? E finalizamos, ok? Já pega o celular aí, se inscreva-se no canal, Nando Nossas Coisas. Vamos lá. Então é isso, viu, minha gente? 8 horas e 30 minutinhos. Vamos para um breve apoio cultural. E já já eu volto com essa dupla incrível aqui pra vocês. Estamos apresentando Programa Legal. A apresentação Pontes.com A Rádio Comunitária...